Saudações, aqui é o Dr. Exatas de novo e agora com o último vídeo da série para automatização. Então aqui já está na versão de classes, certo? Eu falei para vocês. No último vídeo eu falei apenas para que servia o OS, essa biblioteca aqui, e tinha também a CIS, é que naquele vídeo eu não abordei o CIS, mas esse CIS aqui, ele serve para quê? Por exemplo, aqui eu vou pegar parâmetros que eu posso rodar no meu programa de dois modos, eu posso rodar ele depois de ir passando as informações, no caso a playlist, ou eu posso também colocar a playlist logo em seguida do Python Man. Então depois do Python Man, eu posso colocar já um espaço e a lista aqui, o link da playlist do YouTube, que ele já vai pegar e já vai rodar o programa, tá? Mas vamos lá, qual que é o conceito de classe, certo? É como se fosse um objeto que ele vai representar alguma coisa, beleza? Então essa coisa foi resumida em os parâmetros iniciais, é uma função, e esse self aqui é, vamos dizer assim, basicamente para eu compartilhar as variáveis entre essas funções dentro da mesma classe, tá bom? Se você tiver dúvida ou quiser saber mais sobre classes e funções, tem um monte de vídeo aí no YouTube que você pode pesquisar. Então a primeira coisa que vai rodar aqui quando eu chamar a minha classe, vai ser esse NIT. E o que que ele vai pegar? Ele vai pegar o nome de usuário do meu computador, no caso do Windows. O nome do usuário aqui é DR Exatas, tá? Que nós vamos ver aqui, aqui. Mas como que eu vejo que é isso? Eu posso vir aqui no Explorer, vir em C dois pontos, usuários é esse usuário aqui, a pastinha do meu usuário do Windows. Então se for rodar no meu computador, ele vai pegar DR Exatas. Se for rodar isso no computador de uma outra pessoa, vai pegar o usuário de modo automático da pessoa. Mas por que que isso influencia? Já vamos ver o que que isso vai influenciar. Bom, depois disso, eu quero que ele crie os meus diretórios, né? No caso, onde vai armazenar os meus arquivos de texto. Então eu coloquei aqui, além do self, um novo parâmetro que ele precisa receber. Esse parâmetro vai ser o nome do meu diretório. Então eu estou atribuindo esse namedir aqui, e eu estou falando que a minha variável que será compartilhada aqui dentro dessa minha classe, será self.namedir, tá? Aí eu vou fazer o que? Vou tentar criar o arquivo como foi feito no vídeo passado. Se o diretório já existir, ele vai dar essa mensagem, atenção, o diretório que já existe. Se não, sucesso, diretório criado. Então essa é aquela parte que nós já vimos. Depois disso, eu vou criar o arquivo, tá? Então aqui, eu coloquei aqui data de hoje, date time now, que eu expliquei no vídeo passado também, e vai gravar dentro do arquivo, certo? No vídeo 3. Aí, a preparação dos links, e aqui entra o cis. O que que é isso aqui? Bom, vamos lá. Lembra que no try, a tradução seria tentar. Então ele vai tentar, né? sysargv1. O que que é isso? Sysargv são os argumentos que vão vir depois aqui. Então se eu colocar um argumento, ele vai ter o argumento 0, que é o índice principal, depois vai ter o argumento 1. Depois se eu colocar alguma coisa aqui, espaço, outra coisa. Então esse aqui vai ser o argumento 1, argumento 2, argumento 3. Aí depende do programa, depende de como você vai trabalhar com isso, é uma quantidade de argumentos que você pode colocar aqui, certo? Essa aqui é a versão mais simples de uso de argumentos. Então, eu posso rodar o meu programa usando argumentos aqui na linha de comando, ou não. Por isso que eu estou tentando. Se eu passar um argumento na linha de comando, então esse argumento aqui, que será o link da minha playlist, ele vai existir. Se ele existe, então a URL vai ser esse argumento que eu passei na linha de comando. Caso eu não passe esse argumento na linha de comando, ele vai me retornar um erro. E aí ele vai mostrar o que? Aquela mensagem para nós digitarmos a playlist, né? Na linha de comando, lá depois da execução do programa. E aí aquele processo, tal, tudo de fazer a preparação do link. Feito a preparação do link, vem uma outra parte aqui, que seria, eu coloquei aqui, nome do Chrome, tá? Mas o que que é isso aqui? Olha o nosso self user aqui. Esse self user, ele tá vindo aqui do início. Esse é o self user, tá aqui, ó. Self user, self user. Por eu ter usado o self ponto, a variável, eu consigo compartilhar essa variável com todas as minhas funções dentro da minha classe. Se eu coloco, por exemplo aqui, options, esse options está apenas dentro dessa função. Se tiver antes dela, self ponto, ela vai ser compartilhada também entre as funções. Então, aqui eu estou compartilhando o que? O nome do usuário do Windows. Então, o que é esse endereço aqui? O que que é essa opção que eu estou adicionando ao meu navegador? Essa opção aqui, na verdade, essa função, ela é importantíssima para que nós criemos um ambiente customizável e manter no cache, na memória, para você não ter que ficar logando várias vezes no WhatsApp Web. Quando você loga uma vez no seu celular e coloca a opção de gravar, ele fica lá gravado no seu computador. Mas se você troca de computador, você tem que fazer de novo o mesmo processo. Agora, é muito chato você ter que ficar toda vez que vai testar um código, tendo que ficar lá lendo QR Code do WhatsApp. Então, esse modo aqui acaba com esse problema. E onde que eu vejo isso? C, usuários, o meu usuário. Aí tem uma pastinha aqui, oculta, app data, local, Google, Chrome, user data. Esse user data vem até aqui. Então, esse caminho aqui de cima é exatamente esse caminho aqui. E essa variável está vindo dessa função, pegar do ambiente o username, que é, no meu caso, doutor exatas. Certo? E esse name Chrome? Esse name Chrome eu vou passar como parâmetro quando eu chamar aqui a função options. E aí, nesse meu caso, eu coloquei aqui como options somente a letra F. O que que vai fazer quando eu chamar essa função options? Vai criar essa pasta aqui, no meu user data. Pode ver que tem uma aqui que chama Fumac, que é um outro WhatsApp que eu tenho. Então, todo o parâmetro, as configurações daquele WhatsApp Web estão salvas aqui. Neste meu caso, neste código, vai ser salvo aqui, nessa pasta F dentro do user data. Está aqui. Certo? Muito bem. Aí, feito isso, então eu logo apenas uma única vez no meu WhatsApp Web, usando o QR Code. Depois, se eu fizer de novo, rodar de novo esse código no mesmo computador, não vai ter problema, que ele vai pegar e vai rodar normal. Agora, tem uma questão que é interessantíssima. Se você quiser rodar esse código várias vezes usando vários WhatsApps diferentes, você pode. Basta colocar um for e nesse for você ir mudando o nome aqui do Chrome. Então, se você salvou três WhatsApps, pode ter aqui nome 1, 2 e 3. Então, você coloca lá e vai usando. Aí, a criatividade é de cada um. Aí, depois, ele vai pegar o número de vídeos e também, nesse número de vídeos, eu vou pegar, coisa que eu não tinha falado nos vídeos passados, o nome, tá? O nome do, da minha playlist. Então, na verdade, eu nomeei aqui como Yesterday, mas, na verdade, seria o título da minha playlist, tá? Então, nessa minha playlist aqui, Automated with Python, que esse é o endereço dela. Saudações! Opa! O título dela, vamos colocar aqui no modo playlist. Então, playlist. O título dessa minha playlist é Automated with Python. Então, para que eu vou usar essa informação aqui? Quando eu for enviar via WhatsApp, eu quero fazer uma mensagem automatizada, tá? E nos vídeos anteriores, eu ensinei como pegar, usando o XPath, o endereço aí de dados, né? De informações e tags que tem numa página. Perfeito? Depois, eu vou definir aqui o meu vetor de links, que foi usado para gravar o arquivo. E também, eu coloquei ele aqui no modo Self, compartilhando. Até aqui, ó. Tá sendo compartilhado, porque eu vou usar na minha função de envio via WhatsApp. O código desse, desse projetinho aqui, vai ficar na descrição, tá? Lá no GitHub. Então, opa! Aqui eu já mostrei. Enviar. Então, o que que nós vamos fazer? Veja que tem aqui um sysarg v2. Seria um segundo parâmetro lá na minha linha de comando, tá? Pra quê? Se eu quiser selecionar algum grupo, já ali na linha de comando, então, eu pego e vou tentar. Existe um segundo argumento? Sim, existe. Então, eu vou adicioná-lo nesse meu grupo. Aí você tem que digitar o nome certinho e tudo mais lá na linha de comando, tá? Lá entre aspas. Caso não exista esse argumento, então, o nome do grupo vai ser teste de grupo. Ele vai pegar aqui o driver que foi compartilhado através do Self. Vai acessar o WhatsApp. Vai esperar um tempo de 20 segundos. Vai para todos, todos os elementos dentro do meu grupo. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai procurar onde nós digitamos o nome, né? Aqui no WhatsApp, onde nós digitamos. Deixa eu abrir aqui meu WhatsApp. Então, ele vai procurar. A internet hoje está um pouco lenta. Vamos, internet. Aqui, ó. Então, essa primeira parte aqui, ele vai procurar, vai procurar esse campo. Onde eu clico, tá? Ele vai procurar esse campo. Uma vez que foi encontrado esse campo, ele vai esperar um tempinho de 2 segundos, né? Até encontrar e vai clicar. Veja que esse Search é a procura daquele elemento, daquele campo. Espera um tempo. Search. Clique. Perfeito. Clicou. Então, clicou. Agora, ele vai digitar o quê? O nome que está escrito lá. Teste de grupo. Vai fazer isso. Vai fazer isso. Vai achar o grupo. E aí, então, depois ele vai dar um Enter. Para nós entrarmos no grupo. É isso que ele vai fazer. Vai clicar. Vai mandar gr. Quem é gr? É um elemento dentro do meu vetor aqui. Como só tem um, então ele vai pegar o primeiro. E o nome dele, desse gr na primeira interação, é teste de grupo. Perfeito? Então, ele vai escrever lá para mim teste de grupo. Vai esperar 3 segundos. Vai pressionar a tecla Enter. Com esse comando aqui. Vai procurar agora a caixa onde nós digitamos os textos. Certo? Que é essa caixa aqui. Vai esperar um segundo. Vai clicar nela. Vai mandar primeiramente esse texto aqui. Self Yesterday. Esse Self Yesterday. É esse daqui. Vai mandar um link personalizado. Vai deixar negrito. E vai estar escrito. Links. E vai pegar, no caso aqui, o dia. Ou, no caso, na verdade, vai pegar o título da minha playlist. E depois vai terminar aqui para deixar, de fato, em negrito no WhatsApp. Feito isso. Vai pressionar Enter. Vai mandar a mensagem. E aí, nós vamos entrar no for. Por quê? O meu vetor de links pode ter um vídeo como pode ter mais de um. Então, ele vai pegar para cada link dentro dessa minha variável. Ele vai, na minha caixa de texto, que já foi definida aqui, qual é o elemento. Ele vai digitar todos os links. Vai esperar um segundo. Esse comando aqui, não preciso usar no meu programa agora. Mas eu coloquei só para quem quiser personalizar com outras ideias. Vai esperar dez segundos. Pressionar Enter. E depois que terminou o processo, vai escrever End. E vai pressionar a tecla Enter. E aí, depois, então, vem aqui, espera quatro segundos e fecha. Certo? Agora, quando eu faço somente as classes, né? Eu defino uma classe e as funções dentro dela. Se eu rodar o programa sem, se eu rodar o código sem isso daqui, ele vai executar nada. Certo? Vai executar nada. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro de tudo, definir uma variável, chamando a minha classe. E aí, você pode chamar as funções na ordem que você quiser. Eu já deixei aqui na sequência. Só minimizar aqui. Eu já deixei na sequência. Primeiro, vai criar o diretório. E qual que vai ser o nome do diretório? Links enviados. Esse é o parâmetro que essa minha função aqui precisa receber. Nem medir. Então, o self, eu não preciso colocar self aqui. Ele já é automático. Agora, links enviados, ele vai entrar automaticamente aqui no nome do diretório. Ele vai criar o diretório. Vai criar um arquivo. Por que o nome do arquivo não tem nome? Porque está automatizado em função da data. Vai preparar o link. E depois vai chamar aqui a função options. E esse f é o parâmetro que tem que entrar aqui. Que é o nome do Chrome. Que é o nome da pasta que eu quero criar aqui. Para armazenar as minhas informações do meu QR Code que eu leio lá no meu WhatsApp. Perfeito. Depois, ele vai acessar o número de vídeos. Vai pegar todos os vídeos. Vai pegar o título. Vai salvar isso num vetor. Vai enviar de WhatsApp. E vai finalizar. Então, vamos agora para ver isso daqui funcionando. Eu vou rodar do primeiro modo. Sem parâmetros na linha de comando. Então, já criou a pasta. Vou entrar com o link aqui da minha playlist. Enter. Ele vai processar. Já abriu o meu navegador. Já entrou lá na playlist. Aqui ele não vai rodar. Porque só tem três. Não vai precisar. Agora. Ele vai. Aqui ó. Já foi criado o arquivo. Vamos voltar ali. Está acessando o WhatsApp. Acessou. Vai clicar. Deixa o mouse até longe. Vai clicar. Digitou. Vai dar um enter. Entrou no grupo. Digitou lá. Links. Automated with Python. Aquele Automated with Python. É o título da minha playlist. Digitou o primeiro link. Está esperando dez segundos. Mandou. Digitou o segundo link. Espera dez segundos. Por que dez segundos? É um tempo para poder carregar o vídeo. Criar uma prévia. Aí no link. Se for muito rápido. Não dá tempo de criar essa prévia. Então eu preciso. No meu trabalho. Que crie essa prévia. Para carregar as informações do vídeo. Certo? Então. Ele digitou aqui. Links. E agora fechou. Né? Então acabou. Links. E por aí vai. Então se você quiser estudar mais. Conhecer mais. Acesse aí o link na descrição. Você tem acesso total. Ao meu projetinho aí. Desenvolvido. Lá no GitHub. Certinho. Qualquer dúvida. Deixe nos comentários. Um grande abraço. Até a próxima.